O Partido Socialista hoje, em reunião de Câmara Municipal, efetua uma proposta de liberação que tem a ver com o programa Mais Comércio. Neste sentido, e derivado do nosso compromisso eleitoral, tem a ver com a forma como o município olha o nosso comércio tradicional e, de uma forma geral, todo o comércio. Restauração, o pequeno comércio e o comércio tradicional. Dito isto, o Partido Socialista, e volto a referir em compromisso eleitoral, sempre chama atenção pelos excessivos custos que o nosso comércio paga relativamente a taxas, a verbamentos, a licenciamentos e toda a forma natureza que o comércio tradicional vive neste concelho. E face a isto, o Partido Socialista entende que será necessário fazer uma proposta de revitalização de todo o comércio. Essa proposta visa essencialmente criar uma logomarca que possibilite identificar os estabelecimentos comerciais aderentes ao referido programa, mas também criar incentivos, bem como o seu funcionamento, falamos da situação de alguma isenção do ponto de vista do parque automóvel e também criação de incentivos do ponto de vista de redução dos custos que estão apensos à aquisição do produto. Paralelamente a esta situação, os mercados municipais ainda necessitam de uma proposta de revitalização que consiguam uma situação de arte, da parte cultural, da parte artística, na dinamização dos mercados municipais. Face a isto, já foi questionada a atual variação no sentido de criar rapidamente uma proposta de alteração às atuais taxas e passados quase um ano e três meses, nada foi feito e nada foi dito. Portanto, após a instalação da atual variação, era uma das primeiras propostas que deviam estar em cima da mesa para combater essencialmente a imigração, na criação de postos de trabalho e na criação e dinamização do nosso comércio, quer seja na nossa centralidade de Câmara do Ministro, mas também um pouco por todas as freguesias, mas uma outra situação que não é menos importante tem a ver com a criação e a atração de investimento. O Presidente da Câmara diz que não aplica à derrama que isso será sinónimo de algum investimento, olha muito pelo contrário, não temos conhecimento de nenhuma empresa, nomeadamente no Conselho do Funchal, que tenha transferido a sua sete fiscal para o nosso Conselho. O que acontece é que, posto isto, nada acontece e nada pode ter justificação para nós não podermos ter uma proposta de revitalização do nosso comércio. Face a isto, esta proposta é consequente porque, na verdade, hoje em dia muitos dos nossos comerciantes dizem que as taxas que pagam à Câmara Municipal em toda a logística, dos elevamentos, das licenças, da situação de algum incumprimento, são injustificáveis. Portanto, estamos a falar de custos muito excessivos e também o que concerne à publicidade. Hoje em dia, um mero logótipo de chamada de atenção nas montras de cada empresário é demasiado excessivo para aquilo que realmente tem a ser com o seu volume de negócios. Neste sentido, o Partido Socialista, face ao compromisso eleitoral que fez há um ano e três meses, volta novamente a chamar a atenção ao Executivo Camarário do PSD. O Partido Socialista não pode pactuar com este estado de alma. Hoje em dia passamos pelos principais arruamentos do nosso Conselho, nas todas as centralidades das freguesias. O que assistimos são lojas fechadas que no passado tiveram dinamização empresarial e que hoje em dia façam estes custos. Uma conjuntura económica difícil. Tem que ser a Câmara a voltar a dinamizar estes espaços e devolver alguma dinâmica para atrair pessoas à cidade, para atrair investimento também do mundo empresarial, mas também chamar a atenção de todos os proprietários destes espaços referidos para que possam sim alavancar a nossa economia e alavancar o nosso Conselho, que é isso que nós pretendemos e é isso que nós propusemos. Portanto, é uma proposta de mais comércio. Esta proposta visa essencialmente voltar a dar alguma dinâmica às nossas cidades. Não vale a pena ter medidas avulsas, medidas pontuais que não resolvem o nosso problema, mas, acima de tudo, situações que possam vir por parte quer dos investidores e quer dos atuais empresários como uma forma de alavancar e de melhorar a nossa qualidade de vida no nosso Conselho, que todos nós pretendemos.